Ok, vocês, vamos para a temporada mais festiva do ano. Eu tenho dois coicaba, mas dentro da minha cabeça, eu tenho tantos bens com luz de vasco. Eu tenho direito a minha casa, compro meu regalo, direito a minha querida, põe minha estrela. Ah, vocês aqui colocam o toque final se me ganha é brilhante. Oh, meu Deus, vocês me desejam o valor de cumprir. Ai, não, vocês, 20 e 24 tá 10 de aporte e vou brilhante milionário também. Quem vai trabalhar para cumprir com o seu desejo? Sorteio de todo meu lugar, promedio de aniversário, 20 e 24. Até a próxima. Quanto feliz dia na de fiesta. Premio campeão, premio campeão, nos desejo da pavocana é milion.